R.F.L. Preencha Esta Vida é uma iniciativa da Associação Salvador, tem como objetivo ajudar pessoas com deficiência motora. Esta ajuda depende de ti, depende de mim, depende de todos nós e é muito importante porque são raras as famílias portuguesas que têm dinheiro para dar condições a quem precisa realmente delas. E para falar melhor sobre este Preencha Esta Vida, temos aqui o Salvador Mendes e Almeida connosco da Associação Salvador. Bom dia outra vez. Muito bom dia. Muito bom dia. Então, já é possível doar dinheiro para a campanha Preencha Esta Vida deste ano. Como é que é feita a escolha das pessoas que vão receber os donativos? Enfim, como é que as pessoas podem contribuir? É isso tudo que queremos saber. Exatamente. O projeto Preencha Esta Vida é uma consequência da iniciativa Ação Qualidade de Vida da Associação Salvador e nós lançamos este site para fazer um apelo a todas as pessoas, à sociedade civil, poderem ajudar-nos a ajudar outra pessoa. Só para terem uma ideia, a grande maioria dos agregados das famílias, das pessoas com deficiência, vive com recursos muito baixos. O apoio do Estado é cada vez menor. E, portanto, lançamos esta plataforma online, preenchaestavida.com, onde todos os casos que conhecemos são validados por um júri e são casos muito simples, como é o exemplo do caso que está neste momento. É o José Carlos. É um rapaz de 13 anos, com paralisia cerebral. O José Carlos vive com a avó, não tem uma cadeira de rodas e tem muita dificuldade em andar. É um rapaz que frequenta o primeiro ciclo e gosta de ver televisão e de jogar computador. Portanto, são pessoas reais. No site podemos vê-las, podemos saber. Há um vídeo onde cada um se apresenta e diz do que precisa. Portanto, está muito visual o site, está muito humano. Tu sentes que os portugueses têm um espírito de entreajuda, mesmo em tempos de crise, Salvador? Eu, sem sombra de dúvida, posso afirmar que os portugueses são bastante solidários e penso que se nós, como é neste caso, conseguirmos explicar bem onde é que o dinheiro que os portugueses e que as pessoas que estão a ver o site, aonde é que vai ser aplicado, isso é fundamental, porque isto é um processo muito transparente, muito simples e pode-se fazer um nativo de 1 euro, a partir de 1 euro, até o que puderem. Convido todas as pessoas que nos estão a ouvir a visitarem o site, preenchestavida.com, conhecerem os casos que estão nesta plataforma e... Isto são pessoas que a Associação Salvador não consegue ajudar, não é? São casos que são reencaminhados a partir da Associação Salvador. Exatamente. Muito bem que vêm para esta plataforma, o Preenchestavida. Foi ontem apresentado, o Paulo Fragoso esteve lá e fez um donativo. Esse donativo é para o José Carlos. Esse donativo é para o José Carlos, ele pede uma cadeira que custa 6.639 euros, neste momento contamos já com o primeiro donativo do José Carlos de 100 euros e, portanto, lanço aqui o apelo a todos os que nos estão a ouvir doarem aquilo que puderem e, se pelo menos puderem divulgar nos Facebooks das próprias pessoas, junto dos seus amigos, cada um divulgar por 10 pessoas, eu tenho a certeza que vamos conseguir dar qualidade de vida a muitas pessoas. Nós estivemos aqui a ver o site, o preenchestavida.com, e é um processo todo muito transparente porque a pessoa faz o donativo e aparece lá o quadradinho correspondente ao donativo que faz. O quadrado preenchido, não é? E percebe-se de que forma a coisa está evoluindo, não é? Muito bem. E muitos parabéns pelo site. Quantas pessoas é que este projeto Preenchestavida já conseguiu ajudar, Salvador? No ano de 2011, o site Preenchestavida esteve no ar durante 3 meses e conseguimos apoiar 13 casos de vida. casos esses que, se não tivessem essa ajuda, são pessoas que muitas vezes ficariam excluídas, ficariam em casa e não podem contribuir para a sociedade. E aqui o que nós pretendemos é dar as ferramentas, a tal cadeira de rodas, um tal sistema de comunicação, um impulso para que essas pessoas tenham uma vida com a mínima dignidade e que possam se sentir preenchidas e que participem na nossa sociedade. Ok. Muito obrigado, Salvador. Obrigado por teres vindo. Obrigada. E parabéns mais uma vez pela forma como te dispões a ajudar os outros e a fazer e a espalhar o bem. É inspirador. Nós vamos partilhar agora o site Preenchestavida.com, vamos partilhar no Facebook da RFM, depois é ir lá para ficares a conhecer as pessoas que podes ajudar este ano e fazer o donativo com o que puderes. O site está ativo até o dia 31 de dezembro de 2012. Até ao final do ano, Preenchestavida.com.